Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos nessa quinta-feira, quinta-feira, bora, bora, deixa o like, já se inscreve no canal, e se você não é inscrito, é o seguinte, hein, antes de chegar ali na concessionária, gastei uma graninha pro pessoal dar uma reformada ali no local, tá ligado, mudei um pouquinho o visual, e hoje, pode ser que a gente faça outra promoçãozinha de carro, demorou, então vocês já vão ver aqui de cara que tem uma coisa diferente aqui no início, vamos ver por aqui primeiro, ó, agora tá coberta aqui, ó, a área aqui, já não pode chover, mais uns carros, tá ligado, ó, já de início, olha como é que tá agora, hein, agora sim, hein, vai falar pra mim como ficou top agora essa parada, velho, ó, cobertinho, pá, iluminaçãozinha, tranquilo, vou deixar nosso carrinho aqui, que agora é o seguinte, agora o meu carro, ó, vou trancar ele, mano, ó, ninguém tá tentando pegar, velho, também, aí, ó, olha como é que tá top, mano, aqui é a concessionária, hein, essa aqui é a parte a gente prepara pro cara, eu acho que vai guardar o, os carros, ó, os carros, já tem um carro vindo ali, que eu não sei de quem é, tem um carro preto ali, blindado, aparentemente, deixa eu ver aqui, aqui pra dentro a gente não mudou muito, só mudamos aqui pra trás agora, só vendo que tem um portãozão aqui, ó, olha esse portãozão aqui, agora a gente tá, tá ligado, aí, ó, só abre assim, ó, chegando perto, olha essa área aqui, como é que tá agora, velho, olha isso aqui, mano, totalmente fechado ali, botando grade, então aqui, o cara só entra se a gente deixar, mano, olha aqui, ó, não tem mais saída, essa parte aqui, ó, tá tudo juntinho, não tem como o cara dar a volta aqui por trás, ó, olha isso aqui, velho, nossa, ficou muito top, velho, que isso, eu vou botar uns carros aqui de exposição nessa parte aqui, hein, vou falar pra botar uns carrinhos aqui de exposição, fica melhor, ó, mano, tá muito vazio isso aqui, tá ligado, vou botar uns carrinhos aqui pra o pessoal poder dar uma olhada lá de fora também, velho, e tem essa parte aqui, ó, que agora tá fechado, ó, deixaram um carro aqui, algum funcionário, provavelmente, top, hein, gostei, gostei, mano, gostei do trabalho que os caras fizerem, deu uma cara nova aqui pra, pra concessionária, velho, e tal, pra poder dar uma inaugurada melhor nisso aqui, acho que é melhor a gente fazer o quê? Uma promoçãozinha, né, velho, pronto, já fiz o anúncio ali, chegou um cara aqui. Opa, beleza? Fala aí, irmão, tranquilo? Tranquilo, deixa eu te falar, é, como que funciona aqui pra vender carro aqui na concessionária? Irmão, não tem como vender carro aqui não, irmão, aqui a gente só vende. Entendi, beleza então, valeu. Valeu, 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 de boa, tipo, comprou o carro errado, tá ligado? Promoção relâmpago de motos na concessionária, pela sua unidade. Já botei ali, já aparentemente já chegou gente aí já, mano, tá querendo a moto, ó. Fala aí, irmão. Cadê o vendedor? Só falar, irmão, foi o mesmo. Quero saber essa promoção aí de moto aí. Tira o capacete aí, irmão, só pra, vai ficar mais legal aí, pra conversa. Opa, tira sim, só um minuto aí. É, o cara vem de capacete aí. Eu comprei duas motos aqui ontem. Ah, sim, pode querer. Qual é a moto que o senhor tá mais ou menos em vista aí, tá querendo comprar? Posso dar uma olhada no catálogo aqui rapidinho? Pode sim, pode ficar à vontade de ir no canto aí olhando aí. Ah, pô, cabelo dele. Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão. Eu fiquei sabendo da promoção aí. Sim, sim. Se o senhor quiser também ir ali fazer igual o rapaz, olhar o catálogo, ou se tiver alguma moto em mente já, se o senhor tá querendo comprar. Tá. Deixa eu ver aqui, eu já falo com você, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Pode olhar ali, olha ali, ó. Depois eu quero trocar uma conversa com o senhor também, sobre uma inovação que tá chegando na cidade aí, sobre a Rádio Charmosa. Rádio Charmosa, pode crer. Isso. Eu sou o locutor Augusto Silva e tava querendo fazer umas propagandas pro senhor aí, da loja do senhor. Ah, seria uma boa, seria uma boa. Entendeu? Sim. Daí eu vou ver o catálogo certinho, aí a gente conversa certinho, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Pode ficar à vontade aí. Muito obrigado. Ah, o cabelo dele, mano. O tamanho do cabelo, cara. Que isso, jovem. O rapaz aqui acho que já viu a moto que ele quer. Ó, já vi lá aquela Harley Davidson Dina, tá disponível? Harley Davidson Dina? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pro senhor. Só um segundo. Tranquilo. Harley Davidson Dina. Vamos dar uma olhadinha pra ele aqui nessa moto, ver se tá certinho, velho. Então, cidadão, essa moto ela tá fora de estoque no momento. Ah, que bosta, mano. É, infelizmente. Sai muitas unidades dessa aí e no momento a gente não tá tendo ela agora. Ah, entendi. Eu vou dar mais uma olhada aqui no catálogo então. Correto, correto. Opa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A KTM, ela tá disponível? A KTM? Posso dar uma olhadinha? Isso. O senhor tá precisando jogar uma moto aí, ô, cidadão? Sim, eu tô interessado não, mas vou dar uma olhada aqui no catálogo. Correto, correto. É, a KTM, né? Só dá um segundinho que eu vou verificar. KTM, vamos dar uma olhada na KTM pro cara aqui. KTM, eu não sei não, deixa eu ver. É a KTM 450, né? Isso. É, ela também tá fora de estoque no momento. Tá fora? Tá, deixa eu ver outra moto aqui. Rapaz, os caras só estão pegando moto fora de estoque, mano. Tá doido. É porque são as melhores, né? Os caras já vão certinho na nossa stop ali, velho. Mano, eu tô pegado com esse cabelo desse cara, mano. Que isso? Parece um monte de... Sei lá, de nylon, mano. O cabeleireiro que o senhor tá indo agora é novo aqui na cidade? Oi? O cabeleireiro? Qual o cabeleireiro que o senhor tá usando aqui na cidade? É um próximo ao loja do senhor aqui embaixo. Aqui, ó, ele é muito bom, cara. Eu recomendo ele pra caramba. Ele faz diversos cortes, é diferente. Isso aí é aplique ou é seu cabelo mesmo? Então, o meu cabelo, ele não é lá aquelas coisas, entendeu? Ele faz aplicação, tudo certinho, tratamento, pra que o cabelo não cheire ruim, entendeu? Porque isso aqui é um cabelo falso, entendeu? Ah, sim, sim. Mas aí fica bacana, pô. Eu achei bacana. Sim, não, ficou maneiro. Eu tava vendo aqui a Hayabusa, tem um dela? Hayabusa? O valor dela é 300 mil. Vou dar uma conferida pro senhor. Tá bom, obrigado. Hayabusa. Tomara que não esteja fora do estoque também, né, mano? Dia terceira vez que eu vou verificar aqui, deixa eu ver aqui. Estamos tendo ela sim, a Hayabusa, o senhor falou. Sim, sim, eu gostaria de pedir uma unidade. Correto. Só um segundinho aqui que eu... A gente já vai resolver isso aí. Você conseguiu ver a moto lá? É, vocês não tem mais aquela lá que tem aquelas correntes nas rodas lá? Acho que é Apocalipse o nome dela. Eu não tô achando ela no catálogo. Apocalipse? Essa daí eu tô ligado com... Eu acho que essa daí não tem estoque não. Tava dando uma olhada aqui. Eu lembro de ter visto ela antes de ontem, cara. Eu ainda ia comprar ela, eu acabei comprando ela lá fora lá que eu tô. É, então, se não tá no aplicativo, provavelmente é a célula de estoque também. Pai, já tô com uma em mente aqui. Pra falar. Uma tal de Harley Davidson FXST. FXST? Isso. Só um segundinho. FXST. Opa, temos sim, senhor. Ô, vendedor, tem aquela... Vou querer a humanidade. Tem aquela T-rex? T-rex? Se eu não me engano, ela tá fora de estoque. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, que droga. Não, não, tá fora de estoque não, o T-rex. Ai, graças a Deus. É, então, a gente pode estar olhando essas três aí pros senhores. Se ela definiu certinho. Mas como vai ser o desconto? A minha é 140 mil. Não, lá a gente vai dar uma olhadinha, porque aqui no meu catálogo ele não tá com preço atualizado. Mas pode deixar que vai ser bem abaixo desse valor que vocês estão vendo aí no aplicativo. Ah, tomara, tomara. Porque eu comprei duas motos ontem, cara. Deu 310 mil. Sim, sim. Vai ficar tranquilo que a gente vai fazer um preço legal pra vocês aí. Beleza, esse é o cliente já. Exatamente. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Porque a gente tinha um carro certinho pra levar vocês, né? Eu não sei se a gente tá com ele aqui. Olha, eu tenho quatro portas lá, se a gente precisar. Não, não, é que a gente tinha um carro aqui certinho pra tá levando o pessoal, pra tá comprando. Pegando os carros lá. Se eu fizer um monte de moto atrás, só não faz. Acho que seria muito legal, não. Só um segundinho aqui. Tudo bem. Deixa eu ver um carro aqui, que eu posso estar alugando e levando. É, vendedor. Acho que esse carro aqui dá pra levar todo mundo. Não vou ficar gastando muito dinheiro. Tem que comprar uma casa. Aí, senhores, bora lá? Vocês trancaram o carro do senhor? Deixa eu trancar meu veículo ali. Trancar, vai acabar perdendo a chave, hein? Aí, aqui dá pra levar todo mundo, fi. Agora sim. Agora estamos no carro certo. Esse carro aqui é um pouco confortável. Acho que dá pra ir tranquilo lá pra levar o senhor. Dá, dá sim. Quatro lugares. Você espera chegar lá rápido, cara. Aqui eu tô trampando, eu tô com pressa. Não, sim, sim. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Essa é a versão customizada. Provavelmente é um pouco melhor. Ah, sim. Eu comprei uma van dessa também. A minha é lacrada de som. Vocês gostaram da reforma aqui da concessionária? Ficou muito bom. Parabéns aí. Ficou boa. Só que o sistema aqui de sensor tá meio danificado. Ele agora não abriu o portão. E aí, cidadão. Agora foi. Ixi, depois vou ter que mandar alguém dar uma olhadinha aí no sensor. Tem que mandar alguém arrumar. Não tá sentindo o sensor do carro. Exatamente, exatamente. Depois eu vou ver com isso aí com ele. Olha o carro do Jesus aí. Aí, bora lá. Deve que a loja onde estão as motos aí, na outra região ali pra cima. É, ali pra cima é longe pra um inferno, mano. Rapaz, por que ela fica tão longe assim? Será que é muito mais prático aqui tudo na concessionária? Então, é porque lá em cima a gente tem um pouquinho menos de pagamento de imposto, né? Fica um pouco melhor aqui pra nós. Será que você me entende? Acho que aqui no Brasil é muito imposto. E eu já tenho bastante loja aqui. Pô, eu vou ficar, não sei. Olha só esse, meu. Desculpa, senhor. Aí, obrigado. Tô com um pouco de desculpa. Desculpa aqui. O freio desse carro aqui. Eu tô acostumado com aquele outro que eu estava, né? Que é um pouco melhor. Cara, aí já bate o carro, pessoal. Eu já falo que tem um desse que é complicado, meu irmão. Esse carro aqui é um pouquinho mais rápido do que os normais, assim, de, tá ligado? De levar pessoas. São quatro pessoas, né? O carro fica um pouco pesado. Olha atrás, tá rebaixado, velho. O carro tá quase encostando no chão, mano. Olha isso. Vamos levar o pessoal lá pra cima. Pelo menos a gente vai vender três motos, mano. Três motinha, top, vai andar pros caras, velho. Tá tendo algum problema, gás, quando tá falando com alguém que tá dentro do veículo. Os caras, aparentemente, não conseguem entender, velho. Provavelmente esse sistema novo de voz, velho. Uma perguntinha. Os senhores têm algum problema com alguém ali de cima? Naquela região? Negativo. Não, negativo. Não, né? Tranquilo. É bom saber, porque a gente não sabe. Agora a gente começa a andar. Já não dá pra ouvir nada que os caras estão falando, ó. Agora a gente vai passar aqui pelo pessoal aqui. Provavelmente não vai ter problema não pra passar por aqui, né? Tomara que não. A gente se reconhece ali e fala aqui, vai aí. Comprar ou vender algumas paradas ali, ele já vai liberar rápido. Sem ter que entregar muito o jogo. Tem um carro parado ali do outro lado. Isso não é muito bom. O cara deu uma mexida no carro, hein, mano. Será que ele vai vir atrás de nós? Viu que deu uma mexidinha naquele carro ali, velho. Hum... Ele botou na reta, hein. É, eles vão vir atrás, certeza. Mas não tem nada a ver, não. Tomara que ninguém aqui tenha algum problema com os caras. Eu tinha uma parada pra mim vir aqui ontem, cara. Aqui na parada na Colômbia. Tem uma festa, tá ligado? Exclusiva. Fechada só pra algumas pessoas. E eu não consegui, velho. Que merda, velho. O cara vai ficar puto, eu acho, depois. Se eu não... Mas chega uma... Capaz Milagre, ninguém parou a gente. Não, não. Nem parar, não. Não, né? Mas pode ser que daqui a pouco pinta alguém aí. Você pode ir logo com a minha vendedora, que eu tô com um pouco de pressa. Sim, sim. Você tem que sair da cidade aqui? Deixa eu só aguardar esse carro ali. Não, sem problema. Vocês têm algum problema? Não, não. Tá tranquilo. Faz rápido. Valeu. É, o único problema é que o senhor vai ter que tirar o veículo da garagem, né? A moto. Não, tranquilo. É, qual foi a moto do senhor? Ah, T-Rex. Entendi, entendi, irmão. O que eu posso estar fazendo pro senhor é um desconto aqui considerável. Um descontinho de vinte mil pro senhor. Aí ficaria assim de vinte. Exatamente. Ah, tudo bem, né? Fazer o que? Ah, você não consegue passar a chave. Exatamente. Vou ter que... O senhor vai ter que esperar um pouquinho aí pra gente voltar junto. Tudo bem. Correto? Rapidão. Só vou entregar aqui a moto ali. Será que eu entrar no carro, eu dou uma... Deixa eu passar aqui a chave aqui. Será que eu entrar no carro, eu dou uma dormida, não vai ser coisa demorada, não. Exatamente. Calma aí, calma aí. Só um segundinho, só um segundinho. Deixa eu atender o rapaz aqui rapidão. Tá bom. É, qual é a moto do senhor? A minha é a Rádio Davidson FXST. FXST, né? Correto. Isso. Essa aqui, né? Essa aqui. Tá daí mesmo. Essa daqui eu posso fazer pro senhor. Deixa eu ver aqui. Posso estar fazendo pro senhor aqui na faixa de oitenta mil. Tá maneiro, tá maneiro. E qual é a moto que o senhor falou mesmo? O último aqui? É, Rayabusa. Rayabusa, né? Era só uma coisa, cadê a van? É, isso aí que, tá ligado? É um probleminha que a gente tem no momento. Bom, calma aí que a gente vai resolver isso. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eita, caralho. Não vai voltar correndo? Não, calma aí, calma. Caralho, era a merda que eu fiz. Eu guardei a porra da parada da vanzinha. E agora a gente vai tá a pé aqui, velho. Porque eu tinha que guardar, porque senão eu não conseguiria comprar as motos, velho. Esse que é o problema, velho. Agora como é que eu vou fazer pra tirar uma coisa pra levar de volta, velho? Ó, talvez seja a salvação aqui. Eu tô recebendo uma mensagem aqui. Se for um dos funcionários, eu já mando trazer um carro aqui rápido pra levar a nós. Só um segundo. A gente já tomou um dos azuis hoje. Como assim? A gente já matou um dos azuis hoje. Caralho, como assim, mano? Caralho, como é que a gente ia fazer isso daqui, irmão? Tô tentando achar algum funcionário pra tá pegando um carro pra levar a nós de volta. O cara falou que filmou tudo, mano. É o seguinte, eu tenho um colega aqui no rodinho. Tipo assim, só que ele tem carro, só que não dá pra todo mundo, não. Pelo menos dá pra 3i. Então, esse é o problema. É que é foda, mano. Eu sou obrigado a guardar aqui a porra do carro. Até esqueci dessa parada, velho. Tu não consegue pegar uma moto aí, não? Não, consegui, eu consigo, mas... Aí a gente chamava ele, nós 3i a gente ia no carro e ia acompanhando a gente com a moto. O senhor acha? Ah, pode ser. Se o rapaz aí for concordar aí também. Certo, eu vou falar com ele aqui no rodinho. Só um momento. Tranquilo, tranquilo. É, mano. Olha só, mano. É, eu sou limitado, gás. Eu tô limitado aqui, não é culpa minha, mano. Tá ligado? Eu vim com o carro, só que eu tenho que guardar o carro pra pegar outros carros, mano. Tipo, pô, aí como é que eu vou fazer? Então, meu querido aí, a gente podia conversar certinho aí sobre o anúncio, né? Sim, sim. Não, assim, se a gente resolver essa parada aqui, a gente já resolve isso também. Só pedir desculpa aí pra vocês aí que, felizmente, né? Não, pode ficar tranquilo. Não tem o que fazer aí, né? Vocês entenderam? Não entender o problema de vocês. Rapaz, já tá chegando aí já. Porra, de moto do caralho, mano. Porra, não quer ligar, mano. Aí, agora me ligou. O moto ficou muito tempo ali, enferrujou. Aproveitar e levar pra lá e já mostrar o vendedor lá que não tá limpando essa moto. Vende ele, ó. Já tô vendo ele. Aí, o cara chegou aí, velho. Até uma bicuda na moto aqui sem querer. Eu tive que inventar, velho. Mano, aquele carro vai dar pra levar mais gente? Faz o seguinte, faz o seguinte. Vai indo. Vai indo pra concessionária lá que eu vou esperar ele mais ou menos dois minutinhos aqui. Aí, se ele não der vida, eu já vou direto pra lá também. Beleza. Eu acho que ele dormiu ali. Aham. Ó, beleza, irmão? Voltei. Aí, vambora lá. Vambora lá. O pessoal já foi já. O pessoal já foi já de carro. Foram de carro? Já, já. Ai, graças a Deus você me esperou, mano. Eu tava com medo da porra. Não, tá tranquilo. Não, fico louco. O pessoal já foi de carro. Eu tava esperando esse rapaz aqui, mano. Ele tava paradão ali. Vambora voltar lá, velho. Caralho, motinho toda enferrujada, mano. Olha isso, velho. Tem que ter medo de me pegar teto nessa parada aqui, tio. Então vamos fazer um cortezinho pra vocês aqui. Já vou voltar lá na concessionária. Demorou? Então já volto. Bom, falar a verdade, antes de chegar ali na camarada, que eu falei que ia chegar, né? Eu não tenho moto não, né, velho. É, um dia desse aí a gente vai pegar uma motinha, velho. Eu tô sem moto ainda. Motinha é bonta de vez em quando, tá ligado? A motinha é rápida. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver uma motinha. Esperar chegar o estoque aí, da cidade. Essas motos tá fora do estoque, provavelmente são as melhores, né? Assim que voltar o estoquezinho, a gente pega uma. Aê, chegamos. Chegamos. Nossa, deu polícia ali, mano. Eu tô vendo que já deu um problema ali já, mano. Ah, vou chegar por trás aqui, vou guardar essa moto. Já tô vendo que deu ruim ali, velho. Aparentemente já deu treta, já deu treta ali já. Dá um segundinho aqui. Que que deu? Vai resolver assim do que resolver em outro jeito, né? E aí a gente vai chamar quem agora? Algum problema aí, senhoras? Chamou o mecânico, mas o cara bate no meu carro, como que é? Vou prestar boletim de ocorrendo pro mecânico. Carro? Chama o bombeiro. Carro ainda atropelou a gente, pô. Vou prestar boletim de ocorrendo pra você. Qual é o problema aí, querido? Vem cá, vem cá, meu amor. É lógico. Eu vou passar o petido ocorrendo pra quem? Pelo que parece ali, aconteceu uma briga ali, que o outro bateu na moto dele, entendeu? Aí chamaram a polícia. Entendi, entendi. Ah, complicado, viu? O pessoal não sabe resolver as coisas hoje em dia, tudo é polícia. Mas já tá tudo certinho entre eles ou nada ainda? Ah, eles tão resolvendo ali, pô. Não sei, querem fazer boletim de alguém porque um bateu no carro do outro. Aí eu vou deixar com os senhores aí, viu? Oh, é complicado, mas vem lá, conversa lá. Pelo amor de Deus. Aí quando é pra resolver na conversa, é complicado, né? Aí tira a polícia da cidade de patrulha pra vem resolver. Vem cá, vamos resolver a sua moto aqui, cheio de dia. Ah, beleza. Vou deixar com os senhores aí, policiais. Ah, vou tomar conta aqui logo, mano. Polícia é pra isso mesmo. O cara tem que fazer, ó, ficar fazendo isso. Exatamente. Eu vou pedir pro senhor a ficha certinho do senhor, pra estar anotando aqui. Opa, pode pedir, pode pegar, quer dizer. Eu queria só a sua identidade aqui. Muito obrigado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então... Henrique Carvalho, 21 anos, correto? Isso, 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 meu. Certinho. Telefone 8544 2451. Isso. Tem algum endereço que eu posso estar adotando aqui pro senhor, o local onde você mora? Mecânica, eu moro na Mecânica. Ah, você mora na Mecânica ali, né? Correto. Tem que botar o endereço aqui agora, né? Exigência nova. Isso, eu moro na Bênix. Ó, correto, correto. Então, a taxa, a valor pro senhor ficou no 120, né, correto? 120. O senhor pode estar fazendo o pagamento, você vai fazer a transferência. Você passa a carta, ó? Passo, passo sim, só um segundinho. Tá, então demorou. Aí, ó, certinho, certinho. Boa, boa. Pedi pro senhor botar o dedo aqui nesse papel amarelo aqui, ó. Só pra estar comprovando aqui. Você tá aí, ó. Prontinho. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu passar a chave pro senhor aqui. Boa, boa. Muito obrigado, senhor. Que isso. Use bem a moto aí. Ah, qual o outro ali? Pode entrar aí o próximo da moto lá que foi lá em cima. Pra comprar a moto também, Paulo? Não, eu quero saber se o responsável aí pelo estabelecimento quer que rebocar algum. É. Tá, ele tá ali dentro, rapaz, ó. Ele ali, ó, de cabelo. E pros senhores esperarem ali, ó, no local ali, ó. Pode dar uma verificada ali nos carros novos, algumas motos que tem ali no planfeta ali. Já atendo os senhores aí. Opa! E aí? Porra, dá uma ajudinha aí. O pessoal organiza pra... O que que você achou aí da loja nova? Senta, ficou top aí, mano. Você chegou ali lá atrás já? Já, já deu uma vistoriada ali. Mas eu abri no domingo. Esses donos são doidos. Vocês abrem no domingo, rapaz. Que que é isso? Não, só a promoçãozinha aqui, só pra... Ah, tá, tá, tá. Só mais só esse cara ali, só que eu tenho que passar a moto. Rapaz, cabelinho aí, ó. Mas olha que cara bonito. Ah, rapaz. Mudei o cabelo. Calma aí, calma aí, calma aí. O cabelo já volta e só resolveu os rapazes aqui. Tá, 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 tá. A gente vai esperar aqui. Vai esperar aqui. Fica tranquilo. Ei, se eu comprar um carro, você me ensina a lutar? Fernando Monte, 25 anos, correto? Exato. Foi? Ah, é, foi certinho. Pedi pro senhor botar também o dedo nesse papel amarelo aqui. Pra tá botar no seu digital. Pode colocar o dedo aí. Papelzinho amarelo aqui em cima aqui. Boa, boa. Deixa eu passar aqui a chave pro senhor aqui agora. Muito obrigado. Tio. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa que eu demoro aí. Tá, relaxa, sem problema. Pode entrar aí, senhor. Augusto Silva, 45 anos, correto? Correto. RG76-7-PTG, telefone 1003-8215. Exatamente. Olha o endereço do senhor? O meu endereço é... Na verdade, eu sou o vizinho daquele rapaz que acabou de ver. Ah, sim. Vinewood. Vinewood, né? Vinewood. Isso. Já tá preenchido aqui. O senhor tá querendo fazer uma transferência? O que você achar melhor. Pode ser transferência, que vai ficar mais fácil. Aqui eu passo o número pro senhor. Vambora. Esse aqui é o último, gás. Aí, ó. 250 mil. Correto. Só pedi pro senhor botar o dedo, só digitar aqui nesse papel amarelo aqui. Aí, boa, boa, boa. Deixa eu passar aqui agora a chave pro senhor. Só pedi desculpa pela demora aí, mas já tá tudo resolvido aí. Não, pode ficar tranquilo. Beleza? Onde que fica o local lá, que o senhor tá falando da rádio? A base lá? Na verdade, eu tô meio que camuflado num estádio aqui que tem aqui, Daniel. Entendi. Mas aí, se o senhor tiver o aplicativo, lá tem a minha cabine certinho lá, só chamar a gente lá que a gente... Beleza, beleza. A gente fazer o anúncio. Se quiser algum anúncio, eu entro em contato com vocês lá, então. Tá bom. Muito obrigado, senhor Tonhão, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? Até mais. Até mais. Vambora, guys. Vamos falar com o pessoal aqui que... E aí, senhor Tonhão? E aí? Cheguei aqui, eu tô com uma ideiazinha. Então deixa aquele like, compartilha, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui. Cheguei aqui, eu tô com uma ideiazinha.